José, José é o nosso minuto libras, vamos ver se ele aprendeu o que eu ensinei para ele hoje. A prova. Boa noite. Boa noite. Pastor, o Avson. Boa noite. Mudou? Assim agora? Não mais assim não? Aqui. Aqui. Pastor, o Luiz Wagner. Luiz Wagner assim? É, Luiz Wagner. Olha, irmão, eu mandava trocar esse negócio. Eu mandava trocar. Não pode trocar. Não pode. Troca, irmão. Já é um nome. O nome já está... É um símbolo, um símbolo. Feito eles fizeram comigo, cabelinho. E aí? Boa noite, você também em casa. Deus abençoe a cada um. E nós estamos aqui no culto Cura e Libertação da Igreja Batista Alameda. Amém? E o tema do culto, o tema do culto de hoje é proteção espiritual. Olha só. Proteção. Cuidado. Proteção. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Eu cuido de você, você cuida de mim. Legal, né? Então, proteção espiritual. Esse é o sinal de espírito. Espírito. Amém? E nesse contexto, em Tiago, letra T, letra T, Tiago, que ele escreveu, como se fosse escrever. Tudo tem um significado. As letras, as palavras, depois você vai juntando, juntando, fica fácil. Amém? Então, em Tiago, capítulo 4. Esse é fácil. Versículo 7. Fácil também. 7. Ele explica. Portanto, submetei-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Aleluia. Olha só. Resistir, ó. Isso aqui é resistir, persistir. Resistir o diabo. Ó, ele, ó. Vamos resistir. E obedecer a Deus. Ó. Obedecer a Deus. Que o diabo foge. Foge. Amém? Amém? Deus abençoe a cada um. Você também, Carlos. Deus abençoe. Glória a Deus. É isso aí, ó. Sujeite a Deus. Obedeça a Ele. Resista ao diabo. E ele vai fugir. Obedeça a Deus. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado.